Agora eu vou ensinar para vocês a driblar o YouTube, pois a gente sabe que o YouTube está cada vez pior e mais difícil de se mexer. Então, às vezes você quer comentar um vídeo, você vai lá embaixo, quer comentar, e nesse comentário você quer deixar o link de um site, o link de outro vídeo do YouTube, o que acontece? Na hora que você vai tentar pegar esse, colar, copiar e colar esse link, você não consegue, não aparece nada. Olha lá, eu já estou com o link aqui copiado, e eu não consigo colar, porque o YouTube bloqueia qualquer tipo de tentativa de colar um link. O que você vai fazer então para tentar driblar o YouTube? Você vai escrever uma mensagem, por exemplo, para a pessoa, adorei, adorei o vídeo, adorei o vídeo. Você escreve a mensagem normal e posta lá. Aí a mensagem vai ir, correto? Aí no campo responder, na sua própria mensagem, você vai conseguir copiar, colar o link que você tinha. Pronto. Foi lá o link. Agora a pessoa vai ser direcionada, ou melhor, dando o vídeo, né, clicando no link, vai conseguir ser direcionado para onde você quer indicar para ele. Então, é uma maneira de você aí, driblar o YouTube, o que está cada mês mais difícil de mexer nele. E foi só uma dica. Então, tchau!